Olá galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal das vezes estamos aqui com o pessoal Roblox mais uma vez E pessoal, eu vou estar aqui mostrando vocês como é que eu estou aqui conseguindo pessoal esse item aqui gratuitamente Esse item aqui, eu tenho dois item aqui né, porque eu consegui encontrar o segredo Tem um segredo aqui no jogo que vai estar dando esses dois negocinhos aqui pra você de graça Esse aqui é o propulsor, o ultrapropulsor, tem um propulsor normal, mas esse aqui é o melhor propulsor do jogo O que está aqui né, porque já tem outros aqui, quer dizer tinha um propulsor bem melhor do que esse aqui Mas ele já foi tirado do jogo, só quem jogava o jogo quando ele foi lançado tem esses negócios aqui Mas tudo bem, então vamos começar aqui pessoal Para você estar chegando, tem um estágio aqui pessoal, que é um estágio, você tem que procurar por esse estágio aqui Ih cadê, aquele estágio ali, aquele estágio radioativo, com aquele sinal ali radioativo O penúltimo estágio aqui na minha tela, tem ali o último item ali, aquele outro ali Aquele estágio que a gente deve ir, então se você encontrar esse ícone, é esse estágio que você deve ir Para você estar chegando lá pessoal, eu vou mostrar aqui uma coisa, uma coisa bem legal de você estar aqui fazendo, que vão chegar ali muito rápido Pessoal, para você estar chegando até lá, tem duas maneiras Até a maneira mais fácil, que você não tem que comprar um negócio aqui, você tem que comprar isso daqui pessoal Você está ganhando um kit, nesse kit pessoal, ele vai vir um canhão Esse canhão aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês Esse canhão, cadê, cadê o canhão? Um canhão aí ó pessoal, é um canhão de mão, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês Pronto pessoal, eu encontrei, é esse canhão aqui Então o que você tem que fazer, você não vem aqui, nele E você não está clicando nele, você não está recebendo esse canhão aqui de mão Então agora a gente pode usar esse canhão aqui, a gente pode atirar com ele Então o que ele faz, é um canhão que a gente pode mover ele Então a gente pode vir aqui com esse canhão e atirar, não sei, naquela parede, eu quero atirar ali Eu consigo estar atirando Então pessoal, o que você tem que fazer agora, você precisa conseguir uma maneira de estar chegando Até uma parte ali, até aquele estágio ali que eu tinha mostrado para vocês Vocês podem estar fazendo de qualquer jeito Mas eu vou estar aqui mostrando para vocês que não tem muitas coisas, não tem jato Como você precisa estar chegando ali muito rápido Então eu vou estar aqui mostrando para vocês esse glitch, você tem que colocar uma cadeira aqui no chão Você tem que sentar nessa cadeira Você não está precisando do bolo pessoal, tem um vídeo de código que eu mostro como vocês estão conseguindo o bolo E você tem que colocar aqui pessoal, esse item aqui ó Esse item aqui, assim ó, você tem que colocar aqui no bolo ó Clica aqui onde está o bolo E você tem que colocar E você tem que colocar Tirou isso aqui O negócio está tudo pronto Agora só a gente vem aqui E desancorar Agora a gente está voando pessoal, agora a gente precisa mirar no local Então a gente tem que vir aqui E você precisa mover isso aqui ó pessoal Então o negócio aqui está preso em você É praticamente uma escada voadora Então o que você tem que fazer Você vai vir aqui com essa escada voadora né Você tem que virar para esse lado aqui E você vai começar a pular Quando vocês começarem a pular vocês vão ir muito rápido ó Isso aqui também é uma maneira de você estar conseguindo chegar até o final Muito rapidamente Então a gente precisa chegar até o estádio né Eu vou até lançar Eu acho que não dá mais para lançar né Porque a gente não consegue ver se o estádio vai estar desaparecendo Vai ser um pouquinho difícil pessoal Mas também né O dono do jogo está dando algo que você precisa pagar Para conseguir né Então o que vocês estão esperando né Então vamos em aqui A gente precisa chegar até lá Eu preciso vir aqui voando pessoal Porque eu não quero ser acertado por nenhuma coisa Fazer eu perder todo esse meu progresso aqui Então eu vou estar voando Indo por cima Pronto Agora eu consigo chegar ali Muito mais fácil né pessoal Uma coisa que também aconteceu pessoal Chegou os novos display names Então agora dá para você estar colocando o seu nome De display pessoal Isso aqui é uma coisa bem legal Eu coloquei o meu nome de minion Ele vai durar por 7 dias Depois eu posso estar mudando ele novamente né Mas é o nome né O nome de display Você consegue colocar esse nome aqui Ele vai estar aparecendo Para vocês aqui Mas se a pessoa for checar no seu nome verdadeiro Dá para vocês verem o nome da pessoa ali Do não Então a gente vai ter que vir aqui E subir Chegou pelo menos para mim Não sei se chegou para você pessoal Para vocês Chegou para celular Eu estava esperando isso faz muito tempo Eu estava esperando isso faz muito tempo Eles já foram anunciados faz um tempão E não chegaram Chegaram Quer dizer não chegaram 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 agora Meu Deus Onde é que está aquele estágio Eu não sei onde é que está aquele estágio Eu preciso Eu preciso continuar aqui Eu sei que uma hora eu vou conseguir encontrar esse estágio E pessoal Tem um desses buracos aqui E tem um desses buracos que tem tijolinhos Olha Aquele ali pessoal Aquele ali que eu estou vendo aqui na frente Então a gente tem que vir aqui Vamos checar se alguém está tentando aqui Nos atrapalhar né Pronto Ninguém entrou no jogo Agora dá para a gente estar aqui entrando Então você tem que vir aqui pessoal Entrou aqui no negócio Você vai pegar aquele canhão E você tem que atirar nessa parede aqui E quando vocês saíram um pouquinho de perto né Que eu vou se prender aqui bugando Então você segura o canhão E clica ali ó Pronto ó Abriu o negócio A gente pode vir para lá Aqueles tijolinhos ali saíram Eu acho que esses tijolinhos eles são blocos Eu acho que não quebram né Será que dá para a gente testar isso aqui Mas tudo bem Vou chegar aqui Agora é só vocês irem aqui no baú Descerem E tocarem no baú Vocês já vão estar conseguindo Aqueles dois propulsores que eu mostrei aqui para vocês Então pessoal esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fui Tchau pessoal